Olá meus amigos e sejam muito bem-vindos a mais uma série TexLeaks aqui do canal. Hoje não tão para falarmos de novidades ou rumores que irão aí surgir, mas sim aqui para falarmos de uma possibilidade dos 10 melhores smartphones para vocês comprarem até o orçamento que eu defini aqui como 400€. E se estão à procura de comprar um novo smartphone, então pode ser que este vídeo vos ajude. Entretanto, já sabem, eu vou deixar os links, se possível, de todos estes produtos aí em baixo. Vamos então ao vídeo. E o primeiro smartphone que eu coloquei aqui na lista, e tenham também em conta que por este ser o primeiro smartphone que eu irei apresentar, não quer dizer que seja o melhor ou o que eu mais gosto, ok? Eu vou colocar aqui 10 smartphones, não quer dizer que o segmento, a linha que eu vou dizendo do 1 a 10, que seja o 1 o melhor e o 10 o pior, ok? Mas o primeiro da lista então será aqui o OnePlus Nord 5G, malta. Este, na minha opinião, é o melhor smartphone até 400€ de 2021, tendo em conta o equilíbrio das suas características técnicas, a sua interface e depois o seu preço. Ele usa aqui como pressador o Dimensity 1205G, é verdade que é da MediaTek, mas é muito bom, é muito fluido para jogos e para uso em geral. Porque temos depois aqui também uma bateria com uma capacidade altíssima de carga, com cerca de 65W, e depois, além do seu design moderno, é um smartphone muito bonito, ele está disponível em 2 tons de cor e é, na minha opinião, um dos melhores telemóveis de 2021, até esta faixa dos 400€. As suas câmeras têm-nos cerca de 50 mais 8 mais 2 na sua tripla câmera traseira, e depois temos aqui uma câmera frontal com cerca de 32 megapixels. Vamos passar à segunda opção. E a segunda opção será então aqui o Poco F3, ok? Um smartphone que vocês conseguem encontrar neste momento na Amazon.es, vindo aqui de Espanha, ele entrega em um ou máximo de dois dias mesmo aqui ao lado, por cerca de 329€. Portanto, esta faixa dos 400€ aqui já baixou um pouco mais, e vocês já conseguem poupar aqui uns trocos. Este um dos melhores custo-benefício lançados neste ano 2021, até agora, obviamente, porque o ano ainda não terminou. Qualquer das formas, temos aqui um smartphone com excelentes especificações. 6.67 polegadas AMOLED Full HD+, com uma taxa de atualização de 120Hz. Se forem só pelo display, temos aqui uma excelente opção. Temos aqui com processador o Snapdragon 870, ok? 5G da Qualcomm, para quem é muito burocrático e não gosta da MediaTek. Então temos aqui o processador da Qualcomm, que irá também ter aqui uma boa performance. Além disso, eu conto com uma câmera frontal de 20 megapixels, onde vocês irão ter aqui a possibilidade de captarem excelentes selfies com esta câmera. E depois temos aqui uma trípla câmera traseira. Uma delas, a principal, é de 48 megapixels. Temos aqui uma segunda de 8 e temos aqui uma terceira, que é uma macro de 5 megapixels. Temos aqui uma bateria com uma capacidade de cerca de 4520 mAh. Não é uma bateria excelente, mas tendo em conta o seu preço e tendo em conta estes média gama dentro destes preços, eu acho que temos aqui uma bateria mais que suficiente. Até porque temos aqui um carregamento rápido, com cerca de 33 watts. Em síntese, na minha opinião, é dos melhores smartphones que vocês podem comprar até 400 euros na atualidade, sem qualquer sombra de dúvidas. Claro que irá surgir sempre aqui a dúvida, sempre que eu irei aqui acrescentando um smartphone ao outro, porque um tem umas coisas melhores que os outros, mas é mesmo para aí que vocês têm que olhar. Têm que olhar para o aspecto que vocês dão mais utilidade, são a que se câmara, se é o processador, se é a bateria. É isso que eu vou tentar trazer aqui neste vídeo. Não ser um problema vocês comprarem um smartphone dentro destes 10, mas sim vocês terem e realizarem apenas uma escolha. Vamos então ao terceiro. Poco X3 Pro. E vou começar logo pelo ponto que, na minha opinião, é o ponto fortíssimo deste smartphone, que é a sua bateria. 5160 mAh de bateria. Se o problema era a bateria nos anteriores, neste aqui vocês não irão ter problema na sua bateria. Estão a ver? Aqui neste ponto, se vocês querem bateria, é este, ok? Depois, pelo contrário, não teremos aqui um e-crão display como nos dois antecessores, ok? Porque este smartphone vai-nos aqui oferecer display IPS LCD Full HD Plus, obviamente, 6.67 polegadas, mas temos aqui uma resolução, uma taxa de atualização com cerca de 120 Hz. Ele custa aqui menos de 300 euros. Vocês já o encontram na Amazon, aqui em Espanha, por 269 euros. Não se esqueçam, o link estará aí embaixo na descrição. Porque depois oferece-nos aqui também um processador eficiente da Qualcomm, ou seja, o Snapdragon 860, com cerca de 7 nanómetros, malta. Ou seja, teremos aqui um ótimo desempenho em geral, basicamente. Neste caso, teremos aqui uma configuração quadrupla de câmeras, que nos inclui aqui uma principal de 48, teremos depois uma segunda ou uma ultra-wide de 8, e depois teremos aqui mais duas de 2 megapixels de profundidade e macro. E à sua câmera frontal, temos então aqui uma câmera de 20 megapixels, que está, obviamente, embutida no seu ecrã. Este é, sem dúvida, um dos melhores smartphones preço-qualidade de 2021, e, portanto, merece destaque aqui nesta minha lista, e isso seria um erro eu não o colocar aqui, obviamente. Se o vosso orçamento permitir, eu aconselho vocês comprarem a versão de 8 GB de RAM, com 256 GB de armazenamento interno, e vocês vão ver que não se vão arrepender a comprar aqui esse smartphone, porque estamos a falar de cerca de, não esta versão, 269 euros, mas por 300 euros vocês conseguem ter aqui um excelente smartphone. Vamos passar ao próximo e ao quarto da lista. Xiaomi Mi 11 Lite 5G, um smartphone leve, estiloso e compacto, malta. Estamos a falar aqui num smartphone que custa aqui uma média de 330 euros, e estou a falar, obviamente, na Amazon. Eu quero aqui também dar-vos a conhecer, obviamente, os smartphones, para vocês mandá-los vir, obviamente, o mais rápido possível, para terem em casa o mais rápido possível, ninguém gosta de estar à espera, e depois para não pagarem alfândega taxas, porque isto chega-nos de Espanha de 1 a 2 dias, em relação a este Mi 11 Lite. Temos aqui especificações também muito interessantes. E eu vou começar por falar. O seu display de 6.47 polegadas, AMOLED, temos aqui um bom display, eu tive a oportunidade de usar este smartphone de o ver, e gostei muito do seu ecrã. É um ecrã Full HD+, com cerca de 90 Hz, não temos aqui a taxa de atualização maior, ok? De 120, temos 90, mas que serve perfeitamente. Devido ao seu display, ser AMOLED, tem aqui uma boa visibilidade. E ele usa aqui com o processador o Snapdragon 780G, um processador que é um bom processador para estes smartphones média gama, ou seja, vocês também não irão ter aqui grande dificuldade de utilização, por exemplo, em jogos, eu não vou falar dos mais pesados, mas conseguirão aqui jogá-los. Eu falo sempre em jogos na questão do processador, porque a malta muitas das vezes escolhe, tendo em conta isso, para jogar, ok? Para quem não liga isso, malta, todos estes da lista irão funcionar perfeitamente. Aliás, todos estes, mesmo para jogos, irão funcionar perfeitamente. Depois, a nível de RAM, temos aqui duas opções, 6 ou 8, já sabem, se tiver a oportunidade por um bocadinho mais, escolham sempre a de 8 GB. E depois, a nível de armazenamento, ele temos aqui 3 opções, 64, 128 ou 256 GB, ok? De destacar ainda aqui o UFS 2.2. Para quem procurar um dos melhores smartphones 5G, então eu super recomendo aqui este Xiaomi Mi 11 Lite. Porquê? Porque é um telemóvel com uma boa câmera fotográfica, é um telemóvel com um bom ecrã, é um telemóvel com um bom desempenho, enfim, vocês têm aqui um pouco de tudo. Vamos passar ao próximo e ao quinto da lista, e já vamos a metade do vídeo dos smartphones. E o próximo será, então, o Samsung Galaxy A52s. Vocês já conseguem encontrar aí na Amazon por cerca de 390 euros. Este smartphone, eu ainda não tive a oportunidade de o testar, estou a falar um bocado por aquilo que eu leio da ficha técnica, que vou vendo, obviamente, na internet, ok? Mas este acho que será uma das melhores opções, quando falamos principalmente no seu ecrã. Eu tive a oportunidade de testar o modelo Galaxy A52, não o S, mas o A52 5G. Eu gostei bastante desse smartphone. Eu não o incluí aqui na lista, porque não poderia colocar todos, senão não seriam os 10, mas seriam os 11, os 12 ou os 15, ok? Não coloquei o A52 5G, coloquei o A52s 5G, que é o modelo muito mais recente. Display AMOLED Full HD Plus, com uma taxa de atualização de 120 Hz, e temos aqui cerca de 6.5 polegadas. Nesse aspecto, meus amigos, vocês poderão aqui encontrar dentro desta lista hoje, um dos melhores smartphones. Depois, vamos a falar de uma alternativa de confiança, da marca, ok? Samsung, não quero dizer que os outros não o sejam. Temos aqui um bom processador, que é o 765G, ok? Também aqui dentro destes intermediários, temos aqui uma excelente opção. Além da sua construção em vidro Corning Gorilla Glass 5. Ele tem um modelo de câmeras quadruplo, onde a sua principal é de 64, temos depois uma ultra-wide de 12, uma de 5 e outra de 5, ou seja, uma profundidade e uma macro. A sua câmera frontal, esta aqui acaba por surpreender sempre, e surpreendeu-me bastante no A52 5G, é de 32 megapixels, e garanto-vos que temos aqui uma excelente câmera para selfies, e não só, até para vídeos, gostei bastante destes de smartphone. Já a nível de bateria, temos aqui uma capacidade com cerca de 4.500 mAh, este já traz aqui o leitor de impressões digitais embutido no ecrã, ok? E devido a termos aqui um ecrã AMOLED, já nos irá permitir isso. Se vocês querem ter aqui um bom smartphone, e que não comprometa muito o vosso orçamento, então aqui por 400€, vou dizer assim arredondado, vocês têm aqui uma excelente opção, neste ano 2021, se estão à procura de comprar um smartphone. Seja pela sua qualidade de câmeras, de fotografia, de vídeo, de desempenho ou de design, este smartphone não vos irá desiludir. Aliás, eu acho que é um de smartphones que tendo em contextos da lista, eu acho que é um dos mais interessantes. Vamos ao próximo, que é o sexto da lista, OPPO Reno6 5G. Eu este incluí-o aqui, epá, eu até nem devia incluir porque já passa um bocadinho dos 400€, já o conseguimos aqui encontrar em promoção, cerca de 429€. Este é um smartphone que foi lançado aqui em Portugal há relativamente pouco tempo. Aliás, eu tenho-o aqui comigo, ele está aqui ainda ao meu lado. A marca lançou-o há praticamente 15 dias, ok? Mas é um smartphone que, se vocês puderem dar mais 29€ em relação aos 400€, que eu super recomendo bastante, tanto pelo seu design retro, todo flat, ok? Ele faz-nos muito lembrar os da Apple, os iPhones. Isso, inclusive, é um vídeo de câmeras e é por aí que eu vou até começar a falar. Temos aqui umas excelentes câmeras que nos traz aqui a possibilidade de nós termos aqui 3 na parte traseira onde a principal é de 64 megapixels. Temos uma de 8 e depois temos uma macro de 2. Já na parte frontal, vocês poderão encontrar uma câmera de 32 megapixels. É excelente também. Hoje estamos a falar de um ecrã de 6.43 polegadas, AMOLED e com 90 Hz. Um ecrã que eu gostei também e está super interessante. Temos também o leitor de impressões digitais no seu ecrã com bom funcionamento. É um smartphone que ele, apesar de ter este tamanho, é um smartphone que é bastante... Epá, deixem-me pegar nele que é melhor. É bastante pequeno, ok? E depois temos aqui umas cores muito bonitas. Ele está disponível em duas cores. Vocês têm aqui a possibilidade de o encontrar com duas versões a nível memória RAM, 8 GB de RAM ou com 12 e depois com 128 GB de armazenamento interno ou 256. Claro que aqui o preço já vai subir. O preço que está aqui de 429 euros promocional será para a versão mais base. Depois temos aqui uma bateria 4300 mAh que na minha opinião é o ponto menos positivo deste smartphone mas ao invés disso pois iremos ter aqui um carregamento rápido com cerca de 65W ou seja, a bateria se vocês tiverem o carregador sempre à mão e uma tomada de energia nunca vos irá faltar nesse sentido, ok? Mas aqui, atenção, já estamos a falar de lá está, de um processador da Mediatek o da AMC900 5G para quem liga a esse aspecto e é um bocado mais burocrático então, pá, não sei. Vocês a que têm de escolher mas temos um bom processador, ok? Gostei do processador também. Ou na minha opinião esse smartphone o que é que reúne aqui? Uma boa qualidade de construção com bons materiais com bom ecrã com o processador mesmo sem Mediatek que eu gostei bastante e com um bom conjunto de câmeras. Eu aconselho vivamente. O próximo e o sétimo da lista é o Samsung Galaxy A72 que é também um dos melhores custo-benefício de 2021 na minha opinião. Este aqui está muito semelhante ao Galaxy A52 da Samsung que eu vos falei há pouco, ok? Qualquer das formas estamos a falar aqui com um smartphone que tem um ecrã um bocadinho maior. Eles estão muito parecidos o A52 e o A72 aliás, a nível de design são iguais mas por exemplo como eu estava a falar a nível de display nós iremos ter aqui um ecrã de 6.7 polegadas um ecrã AMOLED Full HD Plus 90Hz Malta, ecrãs Samsung não vou estar a falar mais porque vocês já sabem que a qualidade é essa desse logo à primeira vista mas depois temos aqui obviamente outro conjunto de especificações mas claro, calma vou falar no preço mesmo. Estamos aqui a falar de um smartphone que como o Oppo Reno6 anteriormente também já ultrapassa aqui os 400€ lá está 429€ mas se vocês tiverem possibilidade de dar mais a mão a mais esses 29€ acho que será aqui uma excelente opção e lá está na Amazon.es também a chegar rápido cá às vossas casas em Portugal Malta, temos aqui um smartphone com um excelente processador também 720G da Qualcomm Snapdragon com 8 nanómetros Meus amigos este smartphone destaca-se sem dúvida pelo seu display Super AMOLED de grandes dimensões para quem gosta de smartphones grandes e com ecrãs bons e bonitos e cheios de cores esse será sem dúvida uma excelente e uma das melhores opções E depois temos aqui outra coisa que também me agrada bastante que é a sua bateria com 5000 mAh de bateria ok? Para quem gosta de uma alta capacidade e performance nós iremos ter aqui uma bateria obviamente muito melhor porque depois também iremos ter aqui a nível qualidade fotográfica cerca de 64 megapixels como câmera principal e basicamente é isto relativamente a este smartphone malta vamos ao próximo da lista que será então o oitavo e se é o oito da lista eu decidi mesmo colocar aqui este oito propositadamente porque vou vos falar de um smartphone que se calhar vai surpreender por eu ter colocado ainda aqui na lista que é o OnePlus 8 oitavo da lista OnePlus 8 não é um smartphone propriamente dos mais recentes e quando nós falamos em smartphones recentes isto é muito difícil estar a falar porque um smartphone que é lançado há um ano pode ainda ser um smartphone recente não é? porque nós cada vez mais vemos as marcas a lançarem smartphones semana a semana e por aí para a frente mas este eu decidi colocá-lo aqui na lista porque é um smartphone que na minha opinião vocês mesmo já tendo o 9 etc 9 Pro não falo porque é para outros preços estamos a falar de um smartphone que vocês já conseguem encontrar e se pesquisarem bem aqui por uma média dos 400€ tem um ecrã de 6.55 polegadas AMOLED com uma taxa de atualização de 90Hz e HDR10 Plus Snapdragon 865 malta não temos aqui o processador mais top e mais recente mas temos aqui um dos processadores mais top à existência do lançamento deste smartphone ele é de 7 nanómetros vocês irão ter aqui um processador dos mais tops da Qualcomm memória teremos aqui 8 ou 12 de RAM e depois armazenamento já sabem 128 ou 256 teria 4300 com carregamento de 30W chega perfeitamente eu que uso o OnePlus já há mais de 2 anos e tenho aqui uma bateria muito semelhante a esta ok e não me queixe relativamente a isto e volto a repetir já uso há mais de 2 anos câmeras 48 16 mais 2 3 câmeras traseiras temos uma frontal de 16 megapixels meus amigos este smartphone OnePlus 8 é daqueles que eu incluí aqui na lista porque ainda continuo a aconselhar mesmo não sendo um smartphone de 2021 continua a ser um excelente smartphone e uma excelente opção para quem gosta de OnePlus da sua interface e ter um bom smartphone então esta é uma pérola aqui no meio outra das pérola se não mesmo uma pérola mais cristalina que eu coloquei aqui na lista é mesmo este Realme GT 5G meus amigos quando falamos em todos estes nesta lista a nível de specs este é o que nos oferece as melhores specs em tudo em câmeras mas isto quando falamos em câmeras é muito relativo porque os megapixels não querem dizer nada este pode aqui trazer mais mas por exemplo se calhar um Galaxy A52s tira melhores fotos mas este aqui é um smartphone que custa entre 400 a 420 euros e para terem uma ideia é um smartphone que nos oferece aqui processador da Qualcomm o Snapdragon 888 ou seja o dos mais tops o mais top aliás é que há a Super AMOLED 6.43 polegadas taxa de atualização de 120 Hz melhor que isto impossível e depois estamos a falar de um smartphone que tem aqui uma bateria e anda aqui uma mosca agora a chatear-me de 5.260 miliamperes meus amigos estas especificações que eu vos fui dizendo agora deste smartphone por este preço se vocês forem olhar a isto então vocês pensam epá vamos esquecer os outros todos e vamos então para este mas calma malta temos aqui que ter em conta que nem tudo são mais de rosas nem tudo são flores porque por exemplo eu já tive a oportunidade de testar vários realme e a nível de qualidade fotográfica não é dos melhores ele ilude um pouco o nível de fotos porque aplica por exemplo uma saturação para quem gosta de ter fotos mais reais este não irá ser o ideal qualquer das formas temos aqui uma excelente opção meus amigos porque este é um dos smartphones mais atraentes da atualidade porque tem este preço e tem estas especificações basicamente é isto mas espero que vocês tenham conseguido compreender onde é que eu quero chegar décimo da lista Xiaomi Mi 10T ainda se dizia assim é verdade Xiaomi Mi 10T porque já temos aí os Xiaomi 11T e vocês conseguem ainda comprar aqui um excelente smartphone este Xiaomi Mi 10T por cerca de 379€ na Amazon eu acho que esta é uma excelente oportunidade se vocês querem comprar um bom média gama premium 6.67 polegadas de ecra ok não é um ecra AMOLED estamos a falar de um ecra LCD IPS obviamente Full HD Plus mas lá está temos aqui cerca de 144Hz e eu acho que dentro desta lista toda é o que tem aqui mais taxa de atualização porque temos aqui um processador da Qualcomm o Snapdragon 865 poderosa bateria de 5.260 mAh conjunto de câmaras também muito bom onde temos aqui uma de 64 uma de 13 uma de 5 macro e a câmera frontal é excelente e é de 20 megapixels Malta 379€ acho que tem aqui uma excelente opção e está feito o vídeo a apresentação destes 10 produtos por favor vocês coloquem nos comentários se concordam ou não concordam com esta minha lista claro que eu poderia aqui colocar outros mas os comentários servem para isso mesmo se vocês acham Ricardo eu substituiria por exemplo este por aquele faço mesmo uma lista eu gosto de ver os vossos comentários para ver as vossas reações e espero que este vídeo essencialmente vos tenha ajudado se estão à procura de comprar um smartphone vou tentar também trazer mais vídeos destes aqui ao Texelix ao canal não só até aos 400 mas por exemplo até aos 100 até aos 200€ e depois vou elevando também a fasquia para quem tem essas possibilidades Malta muito obrigado a todos vocês que assistiram a mais um vídeo já sabem que o meu nome é Ricardo este foi mais um Texelix e vemos como sempre no próximo grande abraço fui tchau tchau tchau